98 Polícia. Atenção moradores de Belo Horizonte, um perigoso elemento está solta na cidade. Este homem é extremamente violento. Na última quarta-feira, ele agrediu um idoso com três pancadas em pleno estádio Independência. Se você viu este homem, ligue para a polícia imediatamente e denuncie este crime. Uma campanha do Estatuto do Idoso. 98 Polícia.